É o pânico dos fluxos É o DJ Gu, caralho! DJ Ruanzes, hein? Tá falado pra caralho na boca das pirãs O DJ Gu lançou a nova putaria nas favelas Putaria nas favelas É DJ Gu, porra! É DJ Gu, porra! É DJ Gu, porra! Porra, porra, porra! Aê, aê! DJ Ruanzes! Solta, solta, putaria, porra! A piranha do FCBAR Tão sensacional A piranha do FCBAR Tão sensacional Tão dando cambalhota Tão dando mortal Tão fazendo piruete Caindo em cima do pau Tão sensacional Não tem ninguém, não Tão fazendo piruete Caindo em cima do pau Caindo em cima do pau Caindo em cima do pau Tão fazendo piruete Caindo em cima do pau Hoje, hoje o ZW Vai acabar contigo Vai! Toma vagabunda Pirocada de bandido Toma vagabunda Pirocada de bandido Toma vagabunda Pirocada de bandido Tão sensacional As piranha do FCBAR Tão sensacional Tão sensacional Tão dando cambalhota Tão dando mortal Tão fazendo piruete Caindo em cima do pau Tão sensacional Tão fenomenal Tão fazendo piruete Caindo em cima do pau Caindo em cima do pau Pânico dos fluxos Somatelo atualizado É o DJ Gu, caralho! DJ Ruanzes, hein? Tá falado pra caralho na boca das piranhas!